Primeira vez na Copa da Rússia. Gols só nos acréscimos. Coutinho faz o primeiro contra a Costa Rica. Neymar completa o placar, chora depois do apito e desabafa nas redes sociais. A Suíça vira o jogo contra a Sérvia e mantém a chance de passar para a próxima fase. Vitória da Nigéria sobre a Islândia ressuscita a Argentina na Copa. Veja também. Justiça homologa a delação do ex-ministro Antônio Palocci. A polícia acredita que Vitória Gabriele, de 12 anos, foi morta por engano. Vitória foi morta por causa de uma dívida de drogas. Mas a menina não era o alvo correto. O AB quer que Justiça suspenda aumentos que chegam a mais de 60% na taxa de bagagem das companhias aéreas. A prática é abusiva, uma prática ilegal, não encontra nenhum amparo no Código de Defesa do Consumidor. Nos Estados Unidos, o reencontro de uma mãe com o filho, separados pela política anti-imigração de Donald Trump. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A seleção brasileira conseguiu hoje a primeira vitória na Copa do Mundo. O resultado reduz a pressão sobre o técnico Tite e também sobre os jogadores que sofreram para conseguir o resultado contra a Costa Rica. O gol. A seleção brasileira precisou do acréscimo de seis minutos no segundo tempo para conseguir vencer a Costa Rica e São Petersburgo. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Bruno Vicari. Boa noite, Bruno. Qual foi a avaliação do técnico Tite depois dessa vitória sofrida, hein? Tudo bem, Raquel. Boa noite. Agora uma hora e 48 minutos aqui no... Verdade, Bruno. Obrigada. Agora o jogo da seleção mudou a rotina dos trabalhadores brasileiros. Em algumas empresas, o expediente só começou depois do meio-dia. Pois é, mas teve patrão que não quis mudar o horário comercial e para muita gente o jeito foi acompanhado. A partida com os colegas de trabalho. Um jovem foi assassinado depois de uma tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo. Um suspeito foi preso e um adolescente apreendido. Era no meio da... Há exatos 100 dias, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Até agora, a polícia não descobriu quem cometeu o crime. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro não quis se manifestar sobre as investigações relacionadas à morte da vereadora Marielle Franco, do motorista dela, Anderson Gomes, e também do adolescente Marcos Vinícius. O choro de Neymar depois do apito final chamou a atenção do mundo inteiro. O futebol apresentado pela seleção brasileira também. A nossa equipe foi então ouvir a opinião de especialistas e torcedores sobre o jogo contra a Costa Rica. Solange Boulos. Veja instantes. Gato Aquiles, o novo oráculo da Copa, titubeia. Mas acerta de novo. Parecendo prever o sufoco da seleção, o bichano demorou para decidir. A Nigéria vence a Islândia e mantém a Argentina viva na Copa do Mundo. A gente volta já já. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou hoje que irá à justiça contra o aumento da taxa para despachar bagagens anunciado pelas companhias aéreas esta semana. Para a Ordem dos Advogados, a prática prejudica os consumidores. Faltava pouco. A chance de sacar o PIS e o PASEP não chamou só a atenção dos trabalhadores. As quadrilhas também estão de olho desse dinheiro e já começam a atacar nas redes sociais. Em poucos dias, tentaram enganar mais de 2 milhões de pessoas. Há um clique de cair no... A Petrobras perdeu a maior ação trabalhista da história da empresa e pode ter que pagar 15 milhões de reais a funcionários que questionaram a política de remuneração da estatal. A Petrobras disse que vai recorrer e que a decisão ainda não trouxe impacto financeiro para a estatal. O reencontro de uma mãe com um filho separados pela política anti-imigração dos Estados Unidos causou muita emoção. E o La Rocha? De volta em seus braços. Os turcos irão às urnas no domingo para as eleições gerais. O presidente Recep Tayyip Erdogan lidera as pesquisas de Boca de Última, mas a vitória não está garantida. A delegação brasileira já está de volta à Sochi Base de Treinamento na Seleção. E quem está lá em frente ao hotel da Seleção é a repórter Patrícia Vasconcelos. Oi, Patrícia, boa noite. Como é que foi a chegada dos jogadores ao hotel, hein? Foi bem tranquila, Raquel. Boa noite pra você. Boa noite a todos aí no Brasil. Autoridades argentinas identificaram os quatro torcedores do país que aparecem no vídeo brigando e espancando dois croatas na Rússia no jogo entre as seleções dos dois países. E não é todo dia que tem jogo do Brasil às nove da manhã. Bares e restaurantes abriram mais cedo para atrair clientes. Mas quem se deu bem mesmo foram os donos de padarias. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.